Tô descendo a serra, tô indo pra casa A saudade como brasa queima no meu peito Não tem jeito, o pranto rola De alegria também se chora O coletivo vai roncando, vai cortando a mata A passarada assustada sai enrevoada Ai quem me dera ser um colibre Pra voar ligeirinho, chegar logo aí Ai quem me dera ser um colibre Pra voar ligeirinho, chegar logo aí Pra rever meus filhos, beijar minha mãezinha Passear de mãos dadas Com minha amada, curtir um samba Com meus camaradas A saudade que me consome Vou deixando na poeira da estrada Tô descendo a serra, tô indo pra casa A saudade como brasa queima no meu peito Não tem jeito, o pranto rola De alegria também se chora Não tem jeito, o pranto rola De alegria também se chora